Ó, cara! E aí, você gosta de chocolate em pó? Bora dar uma olhada no microscópio pra ver se tem alguma coisa interessante. Ela é uma marca suíça, hein, cara? Dizem que o chocolate suíço são os melhores do mundo, né? Inclusive, nós temos uma marca globalmente conhecida, Nestlé, que cresceu nessa premissa do chocolate suíço ser o melhor do mundo. E acabou vendendo de tudo, não só chocolate. Mas a empresa cresceu muito, né? Uma das mais conhecidas do mundo. Mas, bom, vamos ver ali se tem alguma coisa interessante, né? Ela tá no momento de 40 vezes. Ó, cara! Dá pra ver o chocolate. Tá vendo esses grãos aqui? É açúcar, cara. Cara, adiciona açúcar pra caramba. Esses cristais, né? Esses cristalzinhos. Açúcar, meu! Nossa, então você tem o chocolate moidinho com a adição de açúcar pra caramba, né? O chocolate mesmo é amarguinho, né? Então, os caras vão adicionando açúcar até... Olha aí que legal, cara. É, é o todão que a gente toma aqui, né? Açúcar aí nesse... Calma. Calma. Calma.